Vamos ler o que diz a Palavra do Senhor em Filipenses 4, verso 10. Alegrei-me de sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver, presta atenção no 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto seis estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim em abundância como de escassez. Mais uma vez o 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais uma vez, recorremos a Ti, Tua Graça, mediante aquele sangue do Teu Filho, que nos deu acesso à sala do Teu trono. Corremos para essa sala, prostramos diante desse trono, côncios de quem nós éramos, côncios do que foi feito por nós, de quem nós somos, sabendo que o Senhor só nos aceita, nos ouve e nos recebe por intermédio do Seu Filho, por estar cobertos com a justiça do Seu Filho, pelo mérito do Seu Filho, sem nenhuma dignidade, sem nenhuma justiça própria, sem nenhuma condição, se não, sob a Graça Divina. Socorre-nos nesse tempo, alcança vidas, famílias, almas, corações, onde esse sinal estiver chegando, onde houver um ouvido, escutando, alcança, salva, transforma, consola, manifesta Seu poder essa noite, ainda que não mereçamos, para que de alguma maneira o Senhor, receba glória para si, oh Deus, que o Senhor faça o Seu Reino avançar, e nos conforme em mais do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem essa noite é o descontentamento cristão. O descontentamento cristão. O que é descontentamento? vem da palavra descontente. Fala do indivíduo que não está contente, que não está satisfeito, que não está feliz. Ou fala da pessoa infeliz, insatisfeita, descontente. isso é muito comum na sociedade que nós vivemos. Há uma infinidade de pessoas, de todas as classes sociais, de diversos lugares do mundo, das mais distintas faixas etárias, que estão insatisfeitas, infelizes, descontentes. Porque vivem em um mundo que oferece uma gama de opções e de sugestões que, segundo eles, levam à felicidade, mas são inatingíveis, inalcançáveis. entretanto, eu quero dirigir a palavra, não para os não cristãos, mas para os cristãos. E é interessante notar que hoje há uma infinidade de cristãos, descontentes, infelizes. infelizmente, infelizmente, irmão, esse é mais um retrato, ou mais uma característica, ou mais um nuance, da igreja moderna. Ela está repleta de crentes descontentes, infelizes. E elas estão assim, insatisfeitas, insatisfeitas com o seu casamento, com o seu corpo, com a sua vida, com a sua condição social, com o seu trabalho, com o seu salário, com a casa onde mora, insatisfeito com a esposa, com os filhos que tem, com o carro que tem, com a idade que tem, com o ministério que tem, com a igreja que congrega. Sempre há um motivo para a reclamação e os motivos são os mais diversos e distintos. talvez a maioria daquele que me assiste, a maioria daquele que me assiste, pode estar descontente, infeliz. Provavelmente, aquele que está sentado, está, passou essa semana ou o dia de hoje, cabisbaixo, murmurando, meio marrento, meio turrão, infeliz com alguma coisa, talvez com a pintura da casa, talvez com o tapete da sala, talvez com a geladeira, com a comida, com a compra, com a cidade, talvez olhou para a casa, olhou para, enfim. É um tempo, uma sociedade de muita gente descontente, infeliz. Agora, por que, irmãos, este fenômeno está ocorrendo na igreja? Por que tantos crentes infelizes? Por que tantos crentes descontentes? Por que tantos crentes insatisfeitos com tudo? Qual é a razão do descontentamento cristão? Qual é a razão do descontentamento cristão? Eu quero colocar aqui, abordar para você à luz das escrituras, pelo menos quatro motivos, quatro causas do descontentamento cristão. Quatro razões, por que mesmo sendo crente, você é infeliz, você está insatisfeito, você está descontente. E eu vou começar agora à luz da escritura com o primeiro ponto, a primeira razão, o primeiro motivo de muitos crentes estarem infelizes. Primeira razão é ter como base um modelo de vida ímpio. Ter como base um modelo de vida ímpio. Muitos irmãos, apesar de estar na igreja, apesar de ter a Bíblia como regra de conduta e fé, apesar de se dizerem fazer parte de um reino, de um novo reino, eles definem seu modelo de vida a partir de conceitos ímpios. Eles traçam um paralelo da sua vida com a sociedade ímpia, caída, têm como base um modelo de vida ímpio e tentam atingir esse padrão que a sociedade impôs como um padrão a ser seguido para quem deseja ser feliz. a sociedade ímpia caída coloca um modelo um estilo de vida para aquele que deseja ser feliz satisfeito realizado pleno tem que seguir e muitos cristãos se norteiam se baseiam buscam o contentamento a felicidade a completude nesse modelo nesse padrão que a sociedade ímpia impõe a sociedade caída define que para ser uma pessoa contente para você ser uma pessoa feliz plena realizada você necessita ser e ter tais coisas sem as quais você não pode ser feliz nem contente que coisas são beleza a sociedade ímpia ela coloca um padrão de beleza de estética de beleza física a ser atingido e ela diz que o modelo de beleza é modelo x e e todos aqueles se sentem insatisfeitos infelizes incompletos enquanto não consegue atingir o padrão de beleza que a sociedade estabeleceu como algo a ser atingido e algo sem o qual a pessoa não pode ser feliz se não atingir beleza ela coloca como uma meta para contentamento que mais que ela coloca dinheiro a pessoa não pode ser feliz sendo pobre já estou vendo um monte de infeliz aí me assistindo achei de gente infeliz né porque não tem dinheiro o dinheiro é uma sociedade capitalista que que define como felicidade aquele que possui muito dinheiro que tem altas somas ajuntadas granjeadas ao longo dos anos na sua conta e ela ensina que uma pessoa não pode ser feliz se ela não tem dinheiro tanto é que uma das frases mais conhecidas no mundo é uma das frases que eles mais dizem é que o dinheiro não traz felicidade então a resposta é então me dê o seu e seja feliz ou seja é uma grande mentira que a pobreza é sinal de tristeza de descontentamento de infelicidade a pessoa não pode ser feliz pobre morando onde mora usando as roupas que usa passando as necessidades que passa é impossível ela ser feliz sem o carro do ano sem a viagem cara sem comer nos melhores restaurantes sem possuir dinheiro ela também diz a sociedade coloca como regra para ser feliz satisfeito sucesso na vida profissional a frase que se divulgam aí é tem que vencer na vida você tem que vencer eu não sei até hoje o que é esse vencer vencer na vida significa ter um ter um um diploma universitário é ter um um trabalho um é ser um executivo de sucesso é galgar as posições mais altas do mercado de trabalho é a pessoa ser um gênio profissionalmente ele não pode ser feliz se ele for empregado só pode ser feliz se ele for um patrão se ele for um empresário se ele fala três, quatro línguas se ele tiver uma carreira de sucesso se ele for um grande profissional logo o operário padrão o trabalhador normal a pessoa que tem um ofício simples humilde não pode ser feliz porque o sonho profissional é ocupar os grandes cargos que a sociedade promove a pessoa não pode ser feliz então se ela for um balconista de uma loja se ela for um caixa de supermercado se ela for uma dona de casa se for um servente de pedreiro se for executar tarefas simples a felicidade está no sucesso profissional que mais que a sociedade coloca como modelo como regra para felicidade riquezas riquezas bens acumulados posses é impossível uma pessoa ser feliz sem acumular tesouros sem possuir grandes casas grandes carros roupas de marca acessórios eletrônicos de última geração ela precisa ao longo da vida acumular riquezas acumular posses então para uma pessoa que mora de aluguel anda com a moto do irmão e vive colocando as roupas do irmão deve ser muito infeliz só que não tem posses riquezas que mora num bairro humilde que mora no fundo de uma casa que mora de aluguel que se veste humildemente é impossível que ela seja feliz então quando esses esses princípios são implantados na sociedade há uma busca desenfreada da população para adquirir essas coisas então a indústria de cosméticos de beleza fatura bilhões porque as pessoas querem adquirir o padrão de beleza que a sociedade impõe senão eles não serão felizes na busca incensante pelo dinheiro porque coloca como regra para a felicidade dinheiro as pessoas trabalham em dois três empregos ou ingressam no crime fazem tudo quanto é maracutaia para adquirir essas cifras sem as quais não podem ser felizes e assim no profissional nas riquezas e nos bens as pessoas dormem e acordam fissurados pela fissurados pela promoção profissional fissurados para adquirir bens e colocar no seu nome sem as quais eles não podem ser bem vistos na sociedade amados estimados benquistos realizados e o que acontece invariavelmente a maiorinha não vai atingir esses padrões não vai contar com tanta sorte não vão atingir esses padrões e por não atingir não estarão contentes muitos crentes têm caído meu irmão nesta conversa muitos crentes têm se deixado levar por esse padrão esse modelo de vida ímpio e estão insatisfeitos pelas mesmas razões que os ímpios estão não são bonitos como queriam não tem o dinheiro que queriam não tem sucesso profissional que desejavam não possuem riquezas nem bens nem posses e não estão contentes não estão felizes mas não foi porque a palavra assim o disse não foi porque o senhor se impôs foi porque ao invés de estar olhando para as escrituras ao invés de estar vivendo com conceitos cristãos estão vivendo com conceitos ímpios estão tendo como base para felicidade um modelo ímpio de viver por isso estão dentro da igreja estão batizadas se dizem cristãos mas estão insatisfeitas e qual a razão não atingiram o que o mundo ordena atingir para aquele que quer ser feliz agora o que a bíblia tem a dizer sobre isso o que a bíblia tem a dizer sobre os bens sobre a beleza sobre os sucessos e títulos sobre dinheiro que a bíblia tem a dizer veja como a bíblia desconstrói os conceitos e valores ímpios veja como a bíblia o que a bíblia coloca nestes valores primeiro vamos ver o que a bíblia fala sobre bens sobre aquilo que a sociedade diz que eu tenho que ter para ser feliz 1 Timóteo 6 7 e 8 pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar por isso tendo o que comer e com o que se vestir estejamos com isso satisfeitos o que que Paulo está mostrando com relação aos bens que o cristão deveria se contentar com as necessidades básicas ele não precisa agrandear bens ele não precisa acumular riquezas tendo o que comer o que vestir ou seja tendo o básico tendo o suprimento básico as necessidades básicas já é motivo para ele se satisfazer os bens não os bens o acúmulo de bens na nossa ótica não é o que nos traz satisfação Lucas 12 15 Jesus vai dizer algo mais forte ainda tem de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui para você tirar os olhos da sociedade para você entender que a felicidade não está nos bens não está nas riquezas Jesus diz que o valor de um homem o valor de uma pessoa não é medido pelos bens que ele tem o valor de uma pessoa não é medido não está nos bens nas posses que ele possui e que nós para sermos felizes o homem em geral tendo suas necessidades básicas supridas já é o suficiente eu acredito que a maioria tem então Jesus desmantela esse conceito quebra esse conceito que diz que a felicidade só pode existir com abundância de bens dizendo que a vida de um homem não consiste nisso beleza o que a bíblia fala sobre beleza o padrão que a sociedade impõe para eu ser feliz 1 Pedro 3 3 e 4 diz a beleza de vocês não deve estar nos enfeites historiores como cabelos trançados e joias de ouro roupas finas pelo contrário que a beleza esteja no interior que não perece o que Jesus o que Pedro está dizendo aqui aquilo que o mundo define como um padrão para ser feliz a bíblia diz que é diametralmente oposto que a verdadeira beleza não é a estética exterior a verdadeira beleza não está nas maquiagens nas cirurgias plásticas no cabelo liso nos grandes vestidos e grandes joias a verdadeira beleza beleza é a beleza interior a verdadeira beleza é o caráter um homem uma mulher de bom caráter íntegros retos honestos santos são esses que de fato são belos são bonitos veja só os padrões bíblicos como são diferentes dos padrões ímpios veja só a verdadeira beleza é que está no interior veja como Deus olha para a beleza como Deus o conceito de felicidade dos homens é a beleza estética vamos ver Deus como Deus olha 1 Samuel 16 7 Deus testemunhando de Eliabe um filho mais forte mais bonito mais alto mais belo de Samuel porém disse o Senhor a Samuel não atentes para sua aparência nem para sua altura beleza porque eu o rejeitei porque o Senhor não vê como o homem o homem vê o exterior o homem dá ênfase na beleza exterior o homem vê dá ênfase na pele lisa no cabelo arrumado nas joias o homem vê o exterior porém o Senhor vê o coração então a verdadeira felicidade satisfação contentamento não está em ser gordo ou magro alto ou baixo branco negro cabelo x ou y a roupa y ou os acessórios a verdadeira beleza meu irmão é integridade pureza justiça e é isso que deve nos contentar nos trazer a felicidade não está nos bens o valor do homem não é medido pelos bens se ele tem o básico mas é um homem probo honesto esse de fato é rico esse é rico para com Deus que a Bíblia tem a dizer sobre sucesso títulos grangear os nomes galgar as calçadas da fama da sociedade a qual o mundo diz que você não pode ser feliz sem atingi-la salmo 131 2 diz senhor não é soberbo meu coração nem altivo meu olhar não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim pelo contrário fiz calar e sossegar minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe como essa criança é minha alma para contigo Davi dizendo não é soberbo vaidoso meu coração não almeja não ambiciona grandes coisas Romanos 12 16 diz não ambicioneis coisas altas mas acomodai-vos as humildes a Bíblia desconstrói isso que uma pessoa para ser feliz tem que ser importante tem que ter grandes títulos grandes diplomas tem que ocupar os lugares de destaque da sociedade não Davi queria o anonimato Davi sabia Davi preferia Davi optava por ser humilde e não soberbo Davi confessava que não estava andando à procura de grandes coisas e Paulo vai dizer não ambicione coisas altas acomodai as simples quantos homens e mulheres na Bíblia tiveram destaque sem ter destaque você se lembra de Simeão você se lembra de você se lembra de Simão Sirineu você se lembra de Itai você se lembra de Basilae que ajudaram Davi foram amigos de Davi você se lembra de Cornélio Centurião homem simples de ofícios simples de posições sacerdotais simples de posições profissionais simples mas que foram aclamados por Deus a Bíblia diz que quando Cornélio Centurião estava orando um anjo desceu e diz Cornélio suas esmolas e orações têm subido diante de Deus como incenso como memorial perpétuo a Deus ele era um simples operário que cuidava da família e dava esmolas e orações e foi aclamado foi foi condecorado foi serviu de destaque diante de Deus por isso quarto dinheiro e riquezas que a Bíblia diz sobre dinheiro e riquezas sem os quais você não pode ser feliz como diz a sociedade Mateus 19 23 24 então disse Jesus seus discípulos em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus o que que Jesus está dizendo aqui do rico aquilo que o mundo coloca como padrão de felicidade Jesus coloca como obstáculo a fé como obstáculo a religião pura como obstáculo para o crente diz que as riquezas podem ser nocivas o texto não diz que ricos não vão para o céu não é isso a ver ricos entrarão no céu ricos podem ser salvos não está dizendo isso mas está dizendo que há uma grande dificuldade sendo ele rico em razão da dependência dele está nas riquezas e não em Deus do Deus dele ser as riquezas e não o Senhor então aquilo que a sociedade coloca como padrão de felicidade a Bíblia diz é pedra de tropeço atrapalha você tira você dos caminhos do Senhor impede impede da conversão te alcançar olha que coisa forte Mateus 6 19 e 20 Jesus diz não acumuleis para vós outros tesouros na terra onde a trácia ferrugem corrói e onde ladrões roubam e escavam mas ajuntai para vós outros tesouros no céu o que Jesus está dizendo aqui qual é a verdadeira riqueza o verdadeiro tesouro não ajuntei tesouros na terra aquilo que a sociedade diz ganhe conquiste possua ajunte tenha para ser feliz o Senhor está dizendo não ganha não conquiste não ajunta porque isso não traz a verdadeira felicidade pelo contrário comprem ajuntem trabalhem se esforcem para juntar tesouros no céu o que que é isso é verdadeiro tesouro são as coisas espirituais é praticar a justiça é pregar o evangelho é amar o próximo é fazer ajuda é se envolver em ações sociais é se santificar é perdoar é amar incondicionalmente isso é verdadeira riqueza eu acredito que todos vocês tem isso não tem muitos de vocês são vestidos por dentro são bonitos por dentro então você já é bonito muitos de vocês já tem o caráter como as posses não precisam de bens muitos de vocês já se acomodaram as coisas humildes não precisam das altas muitos de vocês não são ricos são pobres porque Jesus disse para os seus discípulos dizerem a João Batista e aos pobres é pregado o evangelho do reino não temas ó pequeno rebanho pobre humilde foi do agrado do pai lhes entregar o reino e a verdadeira riqueza não está na terra mas está no céu está vendo esse é o primeiro razão do descontentamento é a primeira razão do descontentamento ter como base o modelo ímpio de viver o modelo ímpio modelo de vida ímpio e eu quero pedir você quer ser contente satisfeito tire os seus olhos desse padrão tire os seus olhos desse modelo o que a sociedade impõe como regra para ser feliz completo pleno a Bíblia desconstrói completamente e ela não está dizendo que você não pode ter posses não pode dar uma arrumadinha né filho marido merece né filha vai no cabeleireiro passa nos adorantes rapa a perna não é problema não não filha santa está vendo o pneuzinho pode correr um pouquinho filha serva ajuda o homem ele te agradece sabe conserta o dente coloca aqui vai lá né não tem problema com isso não tem problema você comprar um terreninho pode comprar ter um carrinho melhor não tem problema coitada da serva vai levar na pizzaria tem mais fumaça dentro do carro do que fora ninguém aguenta coitada pode comprar um carrinho compra pelo menos 2003 2008 aí melhorando cada ano não é isso o problema tem problema riqueza não tem problema ter uma poupança poupar investir ele está dizendo não faça da beleza não faça dos bens não faça do diploma pode formar pode falar três quatro língua não faça do diploma não faça do dinheiro a razão da felicidade porque não é segunda razão do descontentamento da tristeza da insatisfação a primeira que olha para o padrão ímpio de vida a segunda razão para a insatisfação descontentamento considerar apenas o tempo presente considerar apenas esta era este tempo esta terra a matéria o físico esse reino esse mundo crente só olham para a terra tem quando fim tendo como fim em si mesmo a terra tendo todas as perspectivas expectativas colocadas aqui invariavelmente serão infelizes tristes descontentes porque que os crentes estão descontentes porque perderam a perspectiva da sua cidadania celeste esqueceram que não são daqui esqueceram que são peregrinos só estão de passagem não pertencem a essa esfera foram tirados daqui comprados daqui resgatados daqui e possuem uma nova pátria novos céus e nova terra estão infelizes porque só consideram suas vidas aqui suas expectativas estão o tempo todo voltadas para cá para esse tempo para a terra por isso estão infelizes esperam no governo esperam na economia esperam na política esperam nas ciências esperam em homens esperam nas instituições eles colocam toda a esperança toda a expectativa toda a perspectiva nas instituições terrenas nas celebridades nos doutores nos gurus nos homens no físico na matéria e o que que acontece eles jamais suprirão suas expectativas por isso está infeliz porque o porquê do descontentamento cristão considerar apenas o tempo presente muitos crentes estão colocando suas expectativas em pessoas esperam ser supridas ser respondidas ser realizadas em pessoas colocam expectativas em relacionamentos nas amizades que fazem espera que os amigos que as amigas que as relações interpessoais os complete os realiza os supra suas necessidades afetivas sentimentais morais psicológicas coloque suas expectativas no sexo oposto coloca toda sua fonte de felicidade no noivo na noiva no namorado na namorada achando que quando se casar encontrar o homem da vida a mulher da vida estarão plenamente felizes plenamente realizados plenamente completos outros nas carreiras profissionais dormem e acordam pensando em ser um doutor um médico um dentista ou um profissional um grande êxito um grande sucesso e pensa quando eu atingir quando eu pegar o diploma entrar naquela empresa mudar de país aprender o idioma então eu terei completude satisfação estão considerando apenas o tempo presente o que mais nas grandes conquistas eu preciso do terreno eu preciso mudar de bairro eu preciso trocar de carro eu preciso fazer a cirurgia eu preciso conquistar construir erguer erigir aqui hoje eu preciso apalpar cheirar sentir tocar senão não serei feliz considerar apenas o tempo presente e por que vivem descontentes e por que estão no presente momento descontentes porque invariavelmente não conquistam o trabalho que queriam ou se frustram quando conquistam entendem que o trabalho dos sonhos não realizou sonho algum por que estão descontentes porque não conseguiram encontrar a esposa ou o marido que queriam ou quando pensaram que tinham encontrado se frustraram porque o marido e a esposa não puderam preenchê-los completá-los realizá-los como gostariam por que estão descontentes porque os amigos invariavelmente os decepcionarão os trairão deixarão a desejar pois colocaram a esperança num homem infinito limitado pecador cheio de egoísmos por que estão descontentes porque as conquistas acumuladas foram roubadas anos de economia anos de luta de esforço em minutos foram todos levados pelos bandidos pelos ladrões por que vivem descontentes porque o corpo invariavelmente envelheceu e já não pode realizar o que desejava o corpo já não atende as ordens da mente o corpo não o impede de praticar de executar aquilo que tanto queria e gostava por isso é infeliz e talvez seja o seu caso talvez você está considerando apenas o tempo presente por isso é um irmão uma irmã infeliz por isso converge todos os seus olhos todos os seus esforços todas as suas emoções todos os seus recursos aqui e agora nesse tempo na matéria e já passou um ano dois uma década duas três quatro e você não chegou a lugar nenhum por quem pensou entendeu que a felicidade consistia em ter sucesso aqui nessa terra desconsiderando que você é de outra terra de outro reino de outro mundo que essa vida é passageira o que a bíblia tem a dizer sobre isso o que a bíblia tem a dizer sobre essa terra esse reino esse tempo e o quanto os homens colocam e o que Deus acha dos homens que colocam seus olhos aqui e o valor que eles dão a esse local vamos ver o que a bíblia tem a dizer sobre considerar apenas o tempo presente primeiro a bíblia diz que nós não somos daqui só isso você não precisa ficar infeliz por não conquistar e construir tudo aqui primeiro porque você não é daqui João 18 36 João 18 36 Jesus respondeu o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo meus ministros se impiariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus mas agora o meu reino não é deste mundo o que Jesus está querendo dizer que a Europa não era dele a mata atlântica a selva amazônica a terra o sol a lua as estrelas essa esfera não é dele não é isso que ele está querendo dizer quando ele fala de mundo ele está falando de sistema ele está dizendo aqui ó o meu reino não possui os mesmos valores do que o deste reino o meu reino o meu mundo não possui a mesma ética a mesma perspectiva é isso esse é um reino de injustiça de temporalidade de futilidade de vaidade de perdição de iniquidade o meu mundo meu reino não compactua não vem dessa esfera e se o reino dele não é o nosso também não é João 17 14 deles a tua palavra e o mundo os odiou pois eles não são do mundo como eu também não sou Jesus eles não são do mundo eles não são daqui nós não temos que importar dessa maneira com esse mundo dar tanta ênfase se preocupar tanto porque não somos desse mundo o que Jesus está dizendo eles não tem mais essa mentalidade eles não tem mais estes valores é isso nós não temos os mesmos valores não temos a mesma mentalidade do que dos artistas cientistas celebridades não precisamos nos preocupar com esse mundo segundo o que a Bíblia tem a dizer com aqueles que consideram apenas o tempo presente primeiro não somos daqui segundo ela mostra as consequências de se esperar só nessa terra as consequências de considerar apenas o tempo presente e ela diz 1 Coríntios 15 19 se a nossa esperança em Cristo se limita apenas essa vida apenas esse mundo apenas essa terra olha a consequência somos os mais infelizes de todos os homens outras traduções somos os mais miseráveis de todos os homens Paulo está dizendo se não há perspectiva celeste se não há desejo de um reino vindouro se não há esperança após a vida nós somos os mais infelizes miseráveis de todos os homens forte não os que esperam somente essa vida é uma dessa maneira o que Paulo está querendo dizer é uma vida cíclica sem propósito sem objetivo infundada comemos e bebamos porque amanhã morreremos não há finalidade não há gozo não há entusiasmo não há objetivo não há razão de ser meu irmão fixar os olhos só aqui nos faz miseráveis terceiro o que a Bíblia tem a dizer sobre quem considera só o tempo presente primeiro ela diz diz que não somos daqui diz que haverá consequências para quem espera só aqui e diz que a terra e diz o fim que levará essa terra a Bíblia diz o fim que levará essa terra para aquele que deposita sua esperança aqui Jesus está dizendo vou mostrar para você o fim que vai levar essa terra a qual vocês estão botando os olhos 2 Pedro 3 10 e 13 virá entretanto o Senhor como ladrão no qual os céus passarão primeira coisa que ele está dizendo essa terra a qual os homens fixam seus olhos e colocam toda a sua satisfação é passageira temporal finita vai acabar visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas não vai ficar pedra sobre pedra tudo isso que os homens colocam seus olhos sua alegria sua esperança e tem como fonte de prazer será desfeito agora olha o que Pedro diz qual é a reação que devem ter quem tem isso em mente deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando a vinda de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão o Senhor está dizendo em vez de vocês ficarem bitolados querendo casa carro beleza botox estica a boca diminui boca corta a pele pelo amor de Deus não está satisfeito com nada dá uma olhada para essa estante sua aí para essa coisa eu não sei você de repente está vendo num caixote dá uma olhada aí no caixote na estante na poeira vai lá no armário no guarda-roupa na cozinha no piso olha para o banheiro pingando olha para a tomada olha para vai tudo se desfazer não coloca sua alegria nisso não deixe isso para lá vai se desfazer agora olha nós porém o que é o nós porém aqueles que não consideram apenas o tempo presente nós porém conscios que essa terra é passageira esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça ou seja não consideramos apenas o tempo presente porque sabemos que o tempo presente é finito é passageiro é limitado não pode suprir as necessidades de um crente não pode trazer contentamento quarto que a bíblia diz o contentamento contentamento pleno ocorrerá em outro mundo e não nesse olha apocalipse 21 4 e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima o que que está querendo dizer quem considera o tempo presente tempo presente lágrima tempo futuro se ele vai enxugar toda lágrima significa o que deixa eu ver alegria ou seja presente momento tristeza mundo vindouro alegria ele enxugará toda lágrima e a morte não existirá presente momento morte vida vindoura vida a morte já não existirá já não haverá luto que que é luto tristeza essa terra tristeza a vida vindoura gozo nem pranto pranto choro vida vindoura riso nem dor mundo presente dor sofrimento mundo vindouro paz contentamento pleno ocorrerá em outro mundo e não nesse esse é o mundo meu irmão de tristeza de morte de angústia de pranto de sofrimento enquanto que lá vai haver alegria vida gozo riso e paz então os que esperam nessa vida contarão apenas com luto contarão apenas com dor contarão apenas com morte contarão apenas com pranto porque é isso que está nesse mundo agora lá será enxugado então teremos alegria vida gozo riso e paz então quero dizer para você não considere só até sabe que está infeliz primeiro escolheu como estilo de vida o padrão ímpio de viver segundo memória aqui segundo primeiro escolheu o padrão ímpio segundo só está considerando o tempo presente por isso está infeliz terceiro terceira razão para o descontentamento cristão pouco ou nenhum envolvimento com o reino de Deus pouco ou nenhum envolvimento sabe o que que deixa crente triste infeliz ócio indolência preguiça esterilidade omissão negligência deixa crente infeliz infrutífero pouco ou nenhum envolvimento com o reino de Deus por que que o crente está infeliz porque ele vive uma vida alheia a vida da igreja uma vida paralela distinta isolada da vida da igreja por que que ele está descontente porque ele não defende os interesses do reino ele defende ele defende os seus interesses ele não defende não se interessa não se engaja nos interesses do reino de Deus da igreja local da obra de Deus ele não defende por que que ele está descontente suas perspectivas estão todas voltadas para outras causas e não para a causa do Senhor suas perspectivas expectativas seu empenho sua força são todas voltadas para outras causas e não para as causas do reino quarto por que que ele está descontente se empenha nas suas próprias causas e não nas do Senhor como diz Paulo os filipenses todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo sabe por que que muita gente está descontente por causa do egoísmo egoístas vida centradas em si mesmo porque elas são indiferentes quanto a necessidade da igreja local estão deslocadas separadas do corpo membros que caminham trafegam se conduzem individualmente alheios às necessidades do corpo consequências novamente insatisfação frustração descontentamento por que porque quando nos convertemos Deus nos uniu a um corpo a igreja do qual eu você nós somos membros quando nos convertemos Deus nos uniu a videira como um ramo como ramo de modo que o ramo jamais encontrará plenitude felicidade gozo paz fora da videira de modo que um membro jamais encontrará contentamento felicidade fora do corpo por mais que ele tente o que a Bíblia diz sobre os que estão não se envolvem com o reino a Bíblia diz que a satisfação vem de se envolver com o reino de Deus escute a satisfação o contentamento a felicidade vem de se envolver com o reino com a causa com o corpo com a obra com a igreja local vamos ver alguém satisfeito ou se satisfazendo envolvendo com o reino primeiro Jesus primeiro Jesus João 4 31 34 nesse inteirinho os discípulos lhe rogaram dizendo mestre come que inteirinho que é esse quando ele está passando por Samaria a pé calor escaldante do meio dia amanhã toda andando para lá no poço evangeliza a mulher samaritana ganha ela e prossegue horas de caminhada sol e os discípulos estão famintos então eles veem a Jesus diz mestre come olha Jesus o que é comer o que é comida satisfação encher gozo prazer mestre satisfaz mas ele disse uma comida tenho para comer que vós não conheceis disse Jesus a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra Jesus está dizendo eu só posso ser pleno só posso ser feliz completo se eu me envolver com a causa do meu pai se eu me envolver com o reino com o evangelismo missões limpeza da igreja cultos domésticos culto ação social se eu está fixado no corpo a verdadeira alegria mestre satisfaz eu só tenho uma maneira de me satisfazer que vocês não conhecem a minha satisfação a minha alegria o meu contentamento vem em fazer a obra em me conectar no reino em fazer a vontade de Deus a bíblia diz que a satisfação vem se envolver com o reino primeiro em Jesus segundo com os apóstolos atos 5 40 41 eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los depois ordenaram que não falassem nome de Jesus e os deixaram sair liberdade agora a resposta dos apóstolos e os apóstolos saíram do cinedro alegres contentes felizes plenos mas com que deu satisfação aos apóstolos o que deu contentamento por terem sido considerados dignos de serem humilhados ou sofrer por causa do nome de Jesus o contentamento veio por não estar estagnado parado alheio indiferente distante mas está integrado envolvido no reino igual mais um menotou aqui vocês estão percebendo a satisfação alegria e olha que não tem ninguém é só cadeira aqui para contentar com isso aqui está difícil viu só tem cadeira e os dois gatinhos pingados aqui qualquer hora essas cadeiras vão falar amém aí vocês não precisam voltar não satisfação vem envolver com a obra primeiro Jesus segundo apó terceiro os cristãos primitivos fiquem eu quero alegria os cristãos perdiam o emprego se convertiam o império romano demitia eles os impostos eram dobrados eles eram presos torturados até mortos como é que esses crentes eram felizes completos não tinha nada não tinha nada que essa sociedade diz que eu tenho que ter para ser feliz vamos ver como eles se contentavam atos 2 42 e 47 e perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e bens distribuindo o produto em todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimos no templo partindo pão em casa tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todos porque eles estavam cheios de alegria e singeleza de coração porque eles estavam juntos e tinham tudo em comum porque vendiam as propriedades distribuíam aos necessitados porque diariamente estavam no templo partindo pão santa ceia porque estavam engajados na rotina da igreja local no andamento da igreja local servindo o reino suprindo as necessidades dos santos dividindo as tarefas coisa linda hein coisa linda quarto a bíblia diz que a satisfação vem de se envolver com o reino de Deus porque muitos estão descontentes porque tem pouco ou nenhum envolvimento com o reino mas a bíblia diz que Jesus após os cristãos primitivos eram satisfeitos porque estavam envolvidos com o reino quarto o novo convertido olha o novo convertido pleno feliz porque se envolveu com o reino marco 5 15 e 20 indo ter com Jesus viram o endemoniado que tivera legião ímpio assentado vestido em perfeito juízo salvo convertido novo convertido ao entrar Jesus no barco suplicava-lhe o que for endemoniado ímpio mas que agora é novo convertido que o deixasse estar com ele Jesus porém não lhe permitiu mas ordenou vai para tua casa para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti então ele o que olha que ele acabou de converter o que ele fez na caixa econômica tirar uma casa minha casa minha vida arrumar uma mulher foi acabar de fazer o cabelo não como ele foi se preencher como ele foi então ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo o que o Senhor Jesus lhe fizera e todos se admiravam todos por que você está descontente irmão pouca ou nenhum envolvimento com o reino vai ficar mesmo nessa tristeza quarto e última razão por que razão do descontentamento em razão de andar na carne e não no espírito em razão do velho homem prevalecer sobre o novo em razão de deixar extinguir o espírito santo por isso o descontentamento andar na carne e não o espírito preste atenção 1 Coríntios 2 14 e 15 esse tópico vai amarrar os outros três e os outros três só podem ser entendidos a luz desse aqui 1 Coríntios 2 14 e 15 ora o homem natural a palavra homem natural aqui é pro homem ímpio e pro homem carnal o homem que anda segundo as suas faculdades naturais o homem natural não aceita as coisas que vem do Espírito de Deus pois eles são loucuras e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente tudo que eu preguei até o presente momento os três tópicos são coisas do Espírito é um padrão de vida dado por Deus é um modelo divino pagar o bem com o mal quem perde é o que ganha quem tem pouco é o que tem muito você dá uma face para aquele que feriu a outra felicidade não está na beleza exterior na interior não está nas riquezas riquezas estão no céu não estão na terra são coisas do Espírito só entende isso o homem que anda no Espírito ok o espiritual o convertido o regenerado que tem uma nova mente agora o homem natural não entende isso tem dificuldade de assimilar conceber se adaptar Paulo em 1 Tessalonic 5,17 diz não extingais o Espírito que é isso se as nossas faculdades mortificadoras do Espírito as faculdades do Espírito que mortificam o nosso velho homem forem extintas sobrará o velho homem o homem natural carnal e ele vai ter dificuldade para assimilar esse estilo de vida citado aqui nos três tópicos ele vai ter uma inclinação maior a pôr os olhos nessa terra e ver o padrão ímpio padrão de vida ímpia ser copiado o homem que tem o Espírito extinguido e anda como homem natural e canal ele vai depositar sua confiança aqui ele não vai vai levar em conta só a presente era e não a vindoura o homem que tem que anda na carne não vai ter interesse pelas coisas do reino e sim pelas coisas do mundo andar na carne extinguir o Espírito é a quarta razão para o descontentamento não ver mais alegria prazer nas coisas divinas nas coisas celestes entusiasmo batida de coração alegria gozo porque isso como diz o texto mas quem é espiritual discerne todas as coisas ele entende ele gosta ele ama mas o homem natural o carnal o que deixou o Espírito o que deixou a carne prevalecer e deixou o Espírito extinguir ele vai ter dificuldade e os olhos dele vão estar voltados para este mundo consequência descontentamento o que vai predominar nele é o homem carnal que não vê valor na perspectiva celeste e sim na perspectiva terrena Mateus 19 21 veja só dá o exemplo disso disse-lhe Jesus o jovem rico chegou diante de Jesus mestre quero te seguir como faço para evitar a vida eterna conhece os mandamentos amo teu próximo tenho cumprido isso dentro da mocidade então disse Jesus se quer ser perfeito olha só vai vem de teus bens dá aos pobres e terá um tesouro nos céus depois vem segue-me tendo porém o jovem ouvido essa palavra retirou-se triste o homem natural não entende as coisas do espírito por ser dono de muitas propriedades os olhos dele estavam aqui ele queria seguir a Deus queria o contentamento mas sem desvencilhar dos prazeres das posses com os olhos voltados ele entendia que a fonte de contentamento era riqueza e porque era um homem natural por isso se entristeceu muita gente está se entristecendo por ter que obedecer esses valores porque está se entristecendo porque está andando na carne e não no espírito fim você entendeu irmão o motivo do descontentamento cristão essa palavra é o descontentamento cristão quatro razões ter como base o modelo de vida ímpio considerar apenas o tempo presente pouco nem envolvimento com o reino de Deus e andar na carne no espírito agora fim qual é a verdadeira fonte de contentamento do cristão a minha e a sua qual é a verdadeira fonte Jesus Cristo o filho de Deus vamos ver isso em três versículos João 4 olha o contentamento quer ser feliz hoje eu estou te dando a dica quer ser feliz quer ser contente quer ser pleno quer abrir a geladeira e não ver nada além de coca pet cheio de água além de vasilhame pet cheio de água e quer rir ainda assim quer chegar lá e for fechar a torneira do banheiro que está pingando e sair a maçaneta na sua mão e ainda ficar feliz quer ir lá fora ver o que está acontecendo e abrir a porta e tomar uma mordida de cachorro ainda ficar feliz quer deitar na cama e aquele dente inflamado sem dinheiro para comprar remédio e sem dinheiro para tratar e ainda ficar feliz quer escute isso aqui João capítulo 4 13 e 14 diz a verdadeira fonte de contentamento afirmou-lhe Jesus quem beber desta água tornará ter sede quem colocar os olhos aqui quem procurar se saciar se completar aqui não se saciará não se contentará não se realizará tornará ter sede aquele porém que beber da água que eu somente eu der nunca mais terá sede o que que significa tá cheio nunca mais se esvaziará não vai necessitar mais de água ou seja quem beber da água que eu der nunca mais terá sede estará plenamente contente satisfeito cheio realizado pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna quem beber da água de Jesus não precisa de mais nenhuma água quem encontrar a fonte de Jesus não precisa de cisternas rotas está pleno feliz contente João 6 27 e 35 trabalho não pela comida que perece o que que é isso que as vidas de vocês não consistam em se esforçar para se realizar nesse mundo a comida que perece é o que beleza riqueza posse fama título prazer não trabalhe não se esforce não se gastem nisso trabalho não pela comida que perece mas pela que subsiste pra vida eterna porque o pão de Deus é o que desce do céu e da vida ao mundo então o pão da terra é o que a sociedade impõe como regra pra felicidade mas existe um pão que dá vida que preenche que satisfaz que completa agora que caga as d'águas é esse pão qual que é esse pão declarou-se pois Jesus eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede é Jesus ele é o pão que desceu o pão que preenche o pão que sustenta o pão que dá contentamento felicidade eu sou o pão o pão de Deus é o que desce do céu e da vida e realiza e satisfaz e completa o mundo quem é esse pão eu sou quem pode falar isso quem teve a ousadia ou atrevimento dizer eu sou tal pão eu sou tal fonte eu sou tal sustento eu sou tal alegria e o que vem a mim que converte que conhece ele jamais terá fome jamais precisará meu irmão da parafernalha desse mundo dos artefatos desse mundo jamais e quem crê em mim jamais terá sede está plenamente realizado e por fim se você puder abrir comigo onde nós abrimos Filipenses 4 verso 10 alegrei-me sob maneira no Senhor porque agora uma vez mais renovaste o meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhas antes mas vos faltava oportunidade digo isso não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação satisfeito contente mas qual era o contentamento de Paulo? o verso 13 tudo posso naquele que me sustenta naquele que me satisfaz naquele que me contenta naquele que me fortalece Jesus é a grande fonte de contentamento meu irmão Jesus somos as pessoas mais mais ricas do mundo Jesus nos chama de bem-aventurados que é bem-aventurado ditoso pleno feliz contente não precisamos dos padrões do mundo para sermos felizes podemos ser plenamente satisfeito com o que somos com o que temos com o que nos parecemos com a vida que levamos tendo em nós Cristo que nos fortalece que nos sustenta de nada mais teremos falta Cristo não é tudo que você precisa é tudo que você tem Cristo não é a cereja do bolo é o bolo e a cereja e a vela e tudo que vier Cristo é tudo tudo Paulo diz na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus reputei todas as coisas como estrume como esterco para alcançar para conhecer a Cristo não se glorie o forte na sua força não se glorie o rico na sua riqueza nem se glorie o sábio na sua sabedoria aquele que se gloriei a glorie nisso em me conhecer Cristo é a nossa satisfação eu quero convidar você que não tem que não o conhece você que está bebendo essas cisternas rotas há muito tempo você que infelizmente para sua satisfação tem que beber das fontes da pornografia das fontes do adultério do relacionamento extraconjugal para ser feliz precisa beber das fontes do roubo do furto do dinheiro desonesto ilícito você que para ser satisfeito e feliz precisa dos jogos do entretenimento dos filmes da TV dos passeios você que não pode ser feliz completo sem luxo riqueza fortuna todo momento está mexendo nas suas posses eu quero convidar a falar com você que infelizmente tem como fonte de contentamento a beleza a estética os cosméticos as cirurgias as roupas as viagens que precisa do status do prazer da fama você é o homem a mulher mais infeliz que essa terra já conheceu mais vazio fracassado porque você jamais se completará nestas coisas seguirá ano após ano mês após mês dia após dia vazio infeliz mas eu quero trazer para você o que de fato sustenta um homem ou mulher o que os preenche os que os satisfazem os saciam os completam Jesus diz eu sou o pão que desceu do céu só eu posso fartar sua alma saciar sua alma realizar você plena e completamente é Jesus Cristo o Filho de Deus mediante a cruz venha se arrependa dos seus pecados deposite-os aos pés dessa cruz coloque ali as cisternas rotas as fontes turvas que você vem bebendo os ídolos que você adora as imundícias que você se emergiu coloque lá as abandone as abandone agora elas não poderão te trazer paz felicidade nem alegria e olhe para aquela cruz para o Senhor e diga eu te recebo por fé eu te recebo eu te confesso eu entrego a minha vida diante de ti para ti e terei daqui para frente o Senhor como fonte do meu sustento da minha alegria da minha paz do meu gozo nada tendo e tudo possuindo assim você vai ser se você quer feche os seus olhos comigo vamos orar querido Jesus obrigado por não deixar que a feira da vaidade as cisternas rotas venham nos ludibriar venham roubar de nós alegria e esperança que está posta em ti não murmuraremos mais nem ambicionaremos coisas altas ficaremos de sobremodo perturbado com coisas elevadas nos contentaremos com a vida que o Senhor nos deu tendo teu filho Jesus como fonte plena da nossa satisfação e eu oro para aqueles que não o conhecem não comeram desse pão ainda nem beberam dessa água são homens e mulheres os mais vazios dessa terra preenche-os agora sim convence-os do pecado da justiça e do juízo e leva a experimentar ao menos uma fatia desse pão engole dessa água porque se comerem esse pão nunca mais terão fome se beberem dessa água jamais terão sede outra vez então serão plenamente satisfeitos em nome de Jesus amém amém amém